A CIDADE NO BRASIL A ideia de fazer um filme de morto-vivo é bem antiga. No final dos anos 90, eu comecei a pensar seriamente em fazer, mas nunca com o mínimo de recurso necessário para tocar a ideia adiante. Quando chegou 2005, eu comecei a levar mais a sério. Então, eu achei, pô, fazer um filme de zumbi em Brasília ia ser muito legal. Brasília será a capital dos mortos. A gente está explorando a cidade, segundo, a gente está explorando um gênero que quase não existe no Brasil e é popular no mundo inteiro. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos filmar uma cena experimental em frente ao Congresso Nacional, que é absolutamente simbólica, né? Os zumbis estão atacando a política, uma coisa meio simbólica e tal. E muitos zumbis, acho que aparecendo uns 80 zumbis. Então, claro que a gente não estava preparado, muitos zumbis foram embora porque a gente não tinha tempo para maquiar, muito problema, mas a gente viu, pô, as pessoas se empolgaram com a ideia. E aí começou o processo da capital dos mortos, começou no comecinho de 2006 e foi até o fevereiro, março de 2008. Olha só o que ele fez na careca dele. Olha só, não, não é nem a bola azul, é o tanto de feridas que ele se empolgou ao depilar com gilete e cueca. O nosso zumbi de cueca, nosso estimado zumbi de cueca. O nosso zumbi com a faca nas costas, pode dar uma prévia. Tudo que você puder imaginar que podia dar errado, deu errado. A gente teve dificuldade de gente que desistiu do projeto no meio do percurso, o próprio produtor saiu, uma hora eu também desisti, falei, não, não existe mais filme, cansei. Dinheiro, faltava dinheiro para tudo, faltava maquiador, às vezes aparecia muito zumbi, o pessoal ficava impaciente porque não tinha como maquiar. Toda locação que a gente queria filmar, a polícia aparecia, o carro quebrava, as locações, não tinha luz. Tudo que você puder imaginar de uma produção barata, independente e de poucos recursos, que podia dar errado, deu errado. Tanto que um filme normalmente não demora dois anos para ser feito. Aparentemente, esses seres estão clinicamente mortos, mas algo está fazendo com que continuem andando e alimentando-se dos vivos.